Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos preparar um bolo delicioso de chocolate que fica pronto rapidinho, as visitas vão amar e aquele seu familiar que chega sempre em última hora vai amar também. Então você que ainda não sabe preparar um bolo de chocolate que fica super saboroso e fofinho, então acompanha o vídeo até o final porque você vai aprender essa receitinha hoje. Aqui em uma tigela da batedeira, se você não tiver batedeira, você ainda pode bater esse bolo na mão, porque ele não é difícil de fazer. A gente vai colocar dois ovos, nós vamos colocar aqui uma xícara de chá de açúcar, lembrando que as minhas xícaras medem 240 ml. Se você não tiver batedeira, você pode bater com um garfo ou com um fuê, tá bom? Aqui no meu caso eu vou utilizar a batedeira, essa batedeira simples mesmo, a gente vai bater até ficar um creme bem clarinho, vamos lá? Ficou um creme bem clarinho e dobrou ou triplicou de volume, nós vamos acrescentar aqui duas colheres de sopa de manteiga derretida. Eu levei no micro-ondas e derreti por 15 segundos, tá bom? Se você não tiver micro-ondas, você pode levar em uma panela e dar uma leve derretida nela também. E vamos bater por mais um minutinho. Bateu por um minutinho, nós vamos acrescentar aqui uma xícara de chá de cacau em pó, 50%, você pode substituir também por uma xícara e meia de chá de achocolatado de sua preferência. Lembrando que eu estou usando xícaras de 240 ml para fazer a medida desses ingredientes. Vamos colocar também duas colheres, duas colheres, duas, perdoe, duas xícaras de chá de farinha de trigo. Também estou usando xícaras de 240 ml para fazer a medida dessas xícaras, tá bom? E com a ajuda de uma espátula, a gente vai dar uma leve misturada misturada e depois bater por um minutinho. Aqui na hora de misturar os ingredientes tem um truque bem bacana para esse bolo ficar delicioso. A gente vai acrescentar duas colheres de sopa desse achocolatado sensação que vai deixar um sabor incrível nessa receita. Olha só, duas colheres é o suficiente. E continua a dar uma leve misturada com a espátula. Depois nós vamos bater por um minutinho. Depois de misturar um pouquinho com a espátula e bater por um minutinho com a batedeira, a gente vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó e bate por mais um minutinho. Depois de bater muito bem, nós vamos colocar toda a quantidade de massa dentro de uma assadeira. Essa assadeira eu não untei, eu forrei com papel manteiga. Colocou toda a quantidade de massa, nós vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutinhos. Vamos lá? Enquanto o nosso bolo está assando aqui em uma panela, a gente vai preparar a calda quente, que fica como se fosse uma cobertura também, com 250 ml de leite integral. Vamos colocar 4 colheres de sopa desse pó sensação, que é um achocolatado sabor sensação. Então, colocamos uma, duas, três, quatro. Vamos colocar meia caixa de leite condensado. Colocou a meia caixa de leite condensado, agora a gente vai levar essa delícia ao fogo. Vamos lá? Aqui, com o fogo ligado, nós vamos ficar mexendo até dar consistência de cobertura para umedecer o nosso bolo. Então, tem que ficar como se fosse uma calda quente. Não é para deixar ficar em ponto de brigadeiro. Mas, fiquem tranquilos, porque eu volto para mostrar para vocês. Olha só, para virar uma calda quente, já está no ponto. Já começa a querer engrossar, mas está bem molinha. Se você deixar mais tempo que isso, vai ficar um brigadeiro, tá bom? Então, agora eu vou desligar o fogo. E vamos jogar essa delícia em cima do nosso bolo de chocolate, que já está assado. Vamos lá? Olha só, o nosso bolo já assou e com ele ainda quente. Eu usei um canudinho para fazer os furinhos, você também pode utilizar uma faca. E agora, a gente vai colocar toda essa calda que ainda está quente por cima desse bolo. Olha só, já assogou bem a calda. Agora, a gente vai colocar um prato e a gente vai virar esse bolo. Vou deixar ele aqui assim, viradinho, até ele desgrudar completamente. Já, já eu volto para a gente finalizar essa receita. Olha só, depois de uns 10 minutinhos aqui, olha só como ele ficou super molhadinho nas laterais. E no fundo também. Como estava com o papel manteiga, ele permaneceu a umidade. Então, na hora que você cortar esse bolo, vai ficar super molhadinho, tá bom? Então, aqui, eu reservei um pouquinho da nossa calda. E nós vamos jogar por cima. Vamos lá? Olha só que delícia. Coloca por todo o bolo. Você que está me acompanhando até aqui, já deixa aquele like aqui no vídeo. Compartilhe essa receita com seus amigos. E se você entrou agora e não é inscrito, inscreva-se para mais receitas fáceis como essa. Olha só. Que espetáculo de bolo. Colocou toda a calda. Agora, a gente vai colocar aqui granulado de chocolate. Se você quiser, também pode colocar gotas de chocolate. Ou simplesmente deixar sem, tá bom? Eu vou colocar aqui um pouquinho para fazer um charme. Tirar umas fotinhos. E já já eu volto para a gente cortar essa delícia. É claro que eu já tirei umas fotinhos dessa delícia. Agora, a gente vai cortar aquele pedaço incrível. Olha só a fofurice desse bolo. Super molhadinho. Super chocolatudo. Com esse achocolatado. Sensação fica espetacular. Olha só. Me acompanhou até aqui. E já está salivando por essa receita. Então, deixa aquele joinha. Um beijinho no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.